Bom, pessoal, a gente tá acompanhando aí, né? Lula tem escolhido seus ministros, seus secretários, enfim, a turmaiada toda aí, né? Pra o eventual governo dele, caso ele consiga chegar no topo da rampa lá em 1º de janeiro. E a gente tem... nós temos notado algumas coisas interessantes, como, por exemplo, acordos desfeitos, né? Tebet, Marina, Iso, enfim, né? Que foram prometidos e agora Lula, tipo, tchau, querida, né? Lira também, né? O PT agora já deu uma bicuda no Lira, já vai lançar um candidato próprio também, né? Pacheco tá na Berlinda ainda, né? Pacheco ainda tá naquela, vai, não vai, não vai, vai, enfim. Aí a gente vê... a mais recente foi Simone Tebet, né? Que foi passada pra trás. Só que tem um detalhe, gente, tem mais outro nome na parada, entrando na lista dos... Pois é, Randolfinho, Randolfinho é um nome, gente, parece que a coisa pra essa turma... Ó, não vai acabar bem, não, gente. Deixa eu ver os comentários aqui rapidinho, pra gente entrar na matéria. 23 de dezembro de 2022 hoje, hein? Aí, aí, aí... Deus... Deus... Eita! Deuselina Vasco Lassos comentou aqui... Querem governar o Brasil, é o STF. Comentou ela no vídeo... Após fazer o L de Lula, Miriam Leitão tenta sair de fininho e faz duros ataques ao petista, né? Pois é. Olha só, gente, aqui. Se liga, Liza aqui. Lula analisa por, no Ministério, os maiores adversários de Randolfinho. Você não ouviu errado, não. Lula quer catar os inimigos do Randolfinho, gente, quer botar no seu Ministério. Eu fico pensando na cabeça do Randolfinho. Eu falo, filha de uma barbuda desgraçada, eu ajudei o cara e o cara quer colocar meus inimigos aqui. E o pior, gente, aí lasca com o Randolfinho. Por quê? Porque esse é o último mandato de Randolfinho. Daqui a quatro anos, o Randolfinho vai buscar uma reeleição. Se Lula pega os inimigos do cara e coloca nos seus ministérios, mano... Os caras vão ter alguma coisa pra falar quando chegar lá na época das eleições. Vai quebrar as pernas do Randolfinho. E o pior não é nada, porque o Randolfinho vai falar mal dos caras, que fazia parte do Ministério do Governo, que defendeu, mano. Ai, salada miserável. Ei, Laíra, você não, viu, Randolfinho? Mas olha quem avisa, amiga. Eu falo, gente. O PT é desse jeito. Não tem palavra. Enquanto você interessa, tá bom. Não é que você não interessa, rodo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like na descrição. Chave Pix e conta bancária. E eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal. Vem pra cá, ajude o nosso trabalho. Nossas lives são todos os sábados às 21 horas. E amanhã, sábado, gente, dia 24 de dezembro, a nossa live natalina. Vem pra cá que vai ser legal. Lembrando também, no final da descrição, você vai encontrar o link de convite do nosso grupo lá no Telegram. Quem tá lá, recebe a matéria em primeira mão. Lula cogita nomear para seu Ministério Políticos do Amapá, que são os maiores adversários de Randolfinho Rodrigues. Eita, Fifinho. Lula, olha só. Lula cogita levar a seu Ministério. Nomes do Amapá que estão entre os principais adversários de Randolfinho Rodrigues, seu aliado e coordenador de campanha. Davi Alcolumbre, que se despediu já da Câmara, né? Tchau, Câmara. Davi Alcolumbre... Oh, não, não, desculpa, gente. Davi Alcolumbre, tô confundindo com o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre é do Senado, o ex-presidente, né? Bom, Davi Alcolumbre e Valdes Góes PDT. Olha só, dois nomes lá que, né? Concorrência, Fifio. Concorrência. No caso do Alcolumbre, nem tanto que o Alcolumbre foi reeleito agora, né? Então, tá mais tranquilo. Alcolumbre foi aliado de Jair Bolsonaro e não apoiou a candidatura de Lula. Já vai... Ih, rapaz. Danuz. Danuz. Quer dizer, vai colocar um cara que apoiou o Bolsonaro? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? É, enfim, o Dan Duf. Alcolumbre foi aliado de Jair Bolsonaro e não apoiou a candidatura de Lula. Já Valdes, atual governador do Amapá, apoiou Ciro Gomes. E no segundo turno, após o PDT se aliar, a Lula divulgou seu voto no petista devido à orientação partidária. Tipo assim, ó, eu votei, vou votar nele, mas é porque mandaram, não é porque eu quero, não é porque mandaram. Mesmo assim, tá lá na lista. Alcolumbre está negociando diretamente com Lula os dois nomes. Ele quer ser ministro ou indicar Valdes. Randolfo Rodrigues, além de ter apoiado o petista desde o começo da campanha, também foi o principal opositor a Jair Bolsonaro no Senado. Ele não será ministro nem líder do governo. Valdes será seu adversário em 2026 na tentativa de reelegeres. Eita pipoca. Ih, Randolfo, e agora? Tá aí. É engraçado, você vê, gente, ó. Alcolumbre apoiou Bolsonaro. O tal do Valdes apoiou o Ciro, apoiou o Lula porque mandaram apoiar, mas não queria. Mesmo assim, o Lula tá negociando lá os dois. Aí você tem o Randolfo que foi o coordenador, que trabalhou e empenhou-se ali e tal e tudo e tudo e tal. E o cara não vai ser nem líder do governo. Vai ser nada. Ih, menino. Outra tebet da vida. Outra tebet da vida. Os comentários. Vamos embora pros comentários. Maria Antônia Siqueira Nunes. Maria Antônia, quero ver você amanhã na nossa live, querida, de Natal. De Goiânia, aqui. Os dias de Doutor Moraes estão contados. Creio que havendo mudanças na presidência do Senado, o impeachment de Alexandre de Moraes vai caminhar. Fagundes, não participei dessa live porque não estava em casa. Minha querida, tá dispensada, não se preocupa. Essa live de amanhã, eu quero ver você lá, hein? Mais um aliado rejeita convite para compor o Ministério do Governo Lula. Marquei aqui o comentário. Deixa eu ver aqui. Alberto Bispo de Santana. Escreveu aqui, deputados vendidos. Comentou ele aqui no vídeo. Encontro com Lula. Neste domingo, Lira negociou o preço da PEC da Gastança. Que no final levou um pé na bunda do Lula. Pelo Gilmar. Pelo Gilmar. Encontro com Lula. Ainda levou um pé na bunda. Lula, ou melhor. O PT até tiraram o apoio. O PT até tirou o apoio à Lira. E querem lançar até um candidato para disputar lá a Câmara, a presidência da Câmara. Um deputado próprio ali à esquerda, né? Quer dizer, se ferrou. Aparecida Silva. A quadrilha pronta para fazer a festa. Comentou ela no vídeo. Juiz age rápido contra movimento de esquerda que invadiu supermercado no Rio Grande do Norte. Pronto, gente. Tá aí a matéria. Daqui a pouco mais informações. Se liga aí, né? Vamos ficar ligadinho aqui, né? Fui! Fui!